Tô aqui de novo pra mais um passo a passo com você aí do outro lado da telinha O que vai ser hoje? Gente, nós estamos com a técnica rocambole Então, já fiz um caminho de mesa e já fiz um pano de prato, não foi? Então, agora eu fiz o que? Um joguinho americano É, por quê? Porque ele pode ser dupla face É, você pode usar tanto de um lado quanto do outro Sem problema nenhum Quer ver? Olha, aqui, ó, dupla face Vai ser esse joguinho americano que eu vou ensinar Você aqui, ó, ainda pode colocar Eu coloquei o lilás das dois lados Mas você aqui, ó, pode usar o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, o branco Pode usar a cor que você quiser de um lado e outra cor do outro lado Então, você tem dois em um Quer aprender como é que faz? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo Ok, turma? Vamos ao passo a passo Pra ficar assim, ó Dupla face O que que eu fiz? Cortei esse tecido de dentro aqui, ó Com 34 Ó, de comprimento Por 20 de largura Tá bom? Eu vou ensinar vocês a não ter que se depender da minha faixa Tá? Vocês fazerem a faixa do tamanho que vocês quiserem Ó Então, o que que eu vou fazer aqui, ó Lado do avesso com o lado do avesso Tá? Vou passar um zigue-zague somente aqui e aqui Pra segurar isso aqui e o tecido não correr Tá bom? Pronto, ó Passei o zigue-zague Tá? Só nessas duas pontas Precisa passar aqui não É só pra o tecido não andar Ficar bem firme Você vai cortar Aqui não tem 34, ó? Tem 34? Então, você vai cortar com 36 Pra sobrar um centímetro pra cá e um centímetro pra cá Porque se você cortar certinho Pode ser que falte Tá? Então, você corta com 36 Dois tecidos de 20 De largura Por 36 de comprimento Tá? Aí, você vai botar direito com direito Sobrando um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá Vai fixar aqui E passar Uma outra costurinha aqui bem na beirinha Tá bom? Ó Ó, passei a costurinha aqui Tá? Agora, você abre Ó Vai vir com essa parte aqui Vai fazer uma dobra Agora, você vai fazer O rolinho, ó Chega aqui, você salta Ó O rolinho ficou pra lá Pega essa parte aqui Acerta direitinho aqui, ó Pontinha aqui com pontinha Vai prendendo E coloca aqui também, ó Pontinha com pontinha Pra você passar Uma costurinha aqui Agora, aqui, ó Você vai passar uma costurinha Com o pé de máquina Por isso que essa aqui tem que ser fininha Tá bom? Pra ela não aparecer do outro lado Tá? Fez a costurinha Você vai pegar agora E desvirar Esse rocambolezinho Que você fez aqui, ó Ó Aí já está feito Um lado Do nosso joguinho americano Por que que a gente Deixa esse pedacinho aqui? Que depois nós vamos acertar aqui Tá? Fez esse lado Vamos fazer a mesma coisa Do outro lado, ó Direito com direito Um pedacinho sobrando pra cá Um pedacinho sobrando pra lá Vamos passar a costura Passei, ó Costurinha Abrimos Vamos fazer a mesma coisa, ó Dobrar E enrolar Ó E aqui a gente salta Vamos pegar a mesma coisa Que a pontinha aqui, ó Colocar aqui Certinho Aqui a mesma coisa Ó Fechar aqui direitinho E passar um pezinho E passar um pezinho de máquina Aqui Passei, ó Pronto Agora desvirar A mesma coisa que a gente fez Do outro lado A gente faz desse lado aqui Agora, gente Depois de desvirado E feito as duas bandinhas Ó Vamos passar o ferro Aqui pra ele ficar bem esticadinho Igual que tá aqui, ó Ó Passadinho Tá vendo? Bem passadinho Vamos passar aqui o ferro E cortar esse pedaço aqui Como é que você corta, gente? Coloca a régua aqui Emparele aqui, ó Certinho aqui E vem e corta Ó Tá? Tá certinho aqui Aí você vem e corta Fica certinho, gente Pronto, ó Gente, tem que abrir aqui Bem direitinho, tá? Primeiro você passa esse lado aqui Aí passa esse lado aqui Depois você bate aqui Tá? Depois você vinca aqui Feito isso Emparele E corta Ó Tô lá Cortou aqui Agora, turma Não dei essa medida aqui pra vocês Porque eu vou dar agora Pra vocês saberem fazer Ó Vocês vão cortar 20 de largura também Mede aqui, ó Quanto tem aqui, ó Ficou com 36 Nós precisamos deixar sobrar um pouquinho mais Do que deixamos sobrar nesse aqui Porque nós vamos colocar Essa partezinha que vai sobrar aqui pra dentro, ó Nós vamos fazer um acabamentozinho aqui, ó Então nós temos que deixar sobrar um pouquinho mais Tá? Então como aqui tem 36 Vamos cortar com 40 Porque aí sobra 2 centímetros pro lado de cá E 2 centímetros pro lado de cá Pra gente poder fazer o acabamento Tá? Então aqui, ó Já tem 20 centímetros aqui De largura Vou cortar com 40 Ou já tá pronto aqui Posso chegar aqui, ó Não tem problema se o tecido é maior Eu cortei uma faixa porque era o tamanho que tinha Então não precisei cortar com 40 Ela tá maior? Tá Eu deixo aqui, ó Uns 2 centímetros pra cá E costuro aqui, ó Depois eu faço um acabamento aqui Corto aqui Pra poder fazer o embutido Então vou cortar, ó Vou costurar esse lado aqui E já volto pra mostrar Pronto, ó Passei, ó O pontinho bem na ponta Agora o que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço aqui, ó Corta um pedaço aqui Se você já tiver cortado já ele Ele Antes, beleza Pronto Ó Agora vamos fazer a mesma coisa Dobra Vem agora fazendo o rocambole Salta Ó Pega essa ponta aqui Vamos juntar aqui, ó Pontinha com pontinha E passar aqui um pezinho de máquina Moleza, né, gente? Mamão com açúcar Diz que não é Aí Que facilidade, hein? Um joguinho americano dupla face Olha que espetáculo Você pode até fazer esse lado aqui com outra cor Dentro dessas cores aqui, ó Você pode fazer verde Pode fazer amarelo Marrom Azul marinho Azul claro Tá vendo? Eu escolhi o lilás Mas poderia ser aqui de uma cor E aqui de outra Espetáculo que ia ficar, hein? Então Vou passar a costurinha aqui Passei Costurinha Agora fazer a mesma coisa Tirar, ó Desvirar aqui Mais um ladinho pronto Ó Sobrou aqui o pedacinho que eu queria que sobrasse do lado Agora a mesma coisa do lado de lá, ó Direito com direito Gente Aqui não tem problema se você fizer desse lado Ou se você fizer desse lado aqui, ó Porque vai dar no mesmo Tá? Esquenta a cabeça com isso, não Porque o acabamento fica a mesma coisa Tanto de um lado quanto do outro Então não tem problema Mas se você quiser Você marca qual foi o lado que você fez aqui Bota um alfinetinho Pra depois você saber Tá bom? Isso é contigo Ó Tá aqui Vou cortar logo um pedacinho aqui Pra não trabalhar com esse pano muito grande Pronto Já cortei aqui Fazer aqui a mesma coisa, ó Costurinha aqui Direito com direito Sobrando um pedacinho pra cada lado Passadinho aqui, tá? Costuradinho Vamos puxar aqui Agora Aí, ó Viu? Moleza, né, gente? Botei minha etiquetinha aqui, ó A gente pode botar a etiquetinha onde vocês quiserem Agora, o que que eu vou fazer? Gente, vou passar Vou pegar aqui, ó Dobrar esse aqui pra dentro Pra fazer o acabamento Aqui, ó Fazer o acabamento aqui Vou bater com ferro Depois eu passei o pontinho reto Olha Você pode botar um pontinho de bordado Você pode botar Fazer uma firulazinha aqui em volta De bordado Botar alguma coisa aqui Se você quiser Tá? Aí é com vocês Porque o mesmo ponto que sair aqui em cima Vai sair aqui embaixo Tá bom? Aí vocês botam a mesma linha Tá? Esse aqui eu não vou fazer nada, não Vai ficar assim, simplesinho Então, ó Vou fazer isso aqui Bater no ferro Eu já mostro como é que ficou pra vocês Terminei Acabei Tum Foi assim, ó Vopti, vopti Rapidinho Esse vídeo foi assim, ó Uff Terminou Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Não deixe de Tocar o sininho Pra ativar as notificações Me acompanhar no Instagram Entrar aqui na comunidade Ver se tem alguma coisa pra vocês Toca o sininho Porque tudo que eu postar Lá na comunidade Vai direto pra você Tá bom? E tudo que eu postar também Então aperta lá o sininho Pra vocês ficarem sempre de, ó Antena ligada É Quer saber como é que ficou? Ah, ficou igual o outro Lamento dizer Mas ficou um parecido com o outro Lá Ficou igualzinho, ó Dupla face Tá? Agora Ele ficou com Com 50 de Comprimento Por Porque vão me perguntar Por 36 de Largura Gostaram? Não gostaram? Diz que gostou Coloca aí o like Tá? Rapidinho Sujou um lado, gente? Bota o outro Lava só depois que sujar os dois lados Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês No coração de todos vocês Fui Tchau 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 Obrigado.